Antes de começar esse vídeo, nós iremos informar pra vocês que amanhã não teremos resumo, mas teremos uma live no YouNow. Então, tá aparecendo aqui ó, younow.com.br casalamérica. Vá lá e siga nós. Por favor. Amanhã, às 7 horas aí do Brasil. Contamos com a presença de vocês. Hoje, nós iremos falar um assunto muito importante na minha vida. É... Roda a vinheta! Antes de começar esse vídeo, deixe seu like, então, pra espalhar este vídeo pelo mundo todo. E está aparecendo nas nossas redes sociais, siga nós, que a gente faz muita coisa lá. Vamos pro vídeo. É... Tudo bom com vocês? Tudo bom? Tudo bom. Bom, no dia 2 de janeiro de 2016, é uma data muito importante pra mim, na qual eu comemorei a Abby também junto, né? Porque não é algo dela, não é pessoal dela. Mas que fazem 3 anos que eu estou longe das bebidas e do cigarro. Não estamos aqui pra falar que você deve parar de fumar, ou você deve parar de beber, ou continuar. E sim, talvez pra ajudar algumas pessoas... Que querem parar. Ou não. É simplesmente pra ficar aqui falando. Simplesmente queremos dividir algo com vocês, que é muito importante nas nossas vidas, se vocês fazem parte das nossas vidas. Antes de falar como parei e por que eu parei, vou contar mais ou menos como tudo aconteceu. Nos anos de 2006, 2000 e pouquinhos, eu tinha uma banda de rock. E ele tinha cabelo muito grande. Sim, um dia se eu puder eu conto um pouquinho sobre a história da banda. Através dos shows e tal, rolou uma brincadeira e eu quis provar o cigarro. O cigarro que eu fumava, pra quem não conhece, é o Gudangaran, que chamam de Gudang. E através disso eu comecei a fumar, e começou aquele consumo de querer comprar, e tudo mais. Eu fumei durante alguns aninhos. Já o beber, eu bebia mais quando saia com a galera da banda, ou quando eu tinha uma festinha de churrasco. Algo do tipo assim. Amor, quais benefícios te trouxeram quando você bebia e fumava, e depois quando você parou de fumar e beber? Quando eu fumava e bebia, benefícios para a minha saúde, zero, é claro. Mas quando eu fumava, a ansiedade que eu tinha diminuiu um pouco. Eu não sei se era psicológico, ou se não é psicológico isso, mas diminuiu um pouco. E claro que eu fumava muito mais quando eu estava estressado ou com ansiedade. Benefício de algo? Muitos amigos apareceram, muitos. Bastante amigos. Ah, assim ó. Porque todo mundo quis um cigarro, todo mundo queria. Ah, Daniel, vamos fumar. Obrigada, obrigada. Claro que tinham amigos, amigos, mas sempre apareciam os extras. Benefícios de eu ter parado? Um monte, um monte. Minha saúde melhorou. E benefícios financeiros. O que eu gastava de 10 por um maço e 45, 50 reais numa caixa, isso era às vezes por, põe aí, duas ou três vezes no mês. Então, era um valor alto. Então, isso eu economizei bastante. E trouxe mais harmonia para dentro da minha casa. Amor, por que você parou de fumar e beber? E quando você conseguiu parar uma vez por todas? Antes de eu parar de fumar, eu estava começando a ir para a igreja, já estava começando a ficar sem fumar, era uma, duas semanas, quase um mês. E aí, meu pai sofreu um infarte. E aí, eu tive uma recaída, voltei a fumar. Por causa da ansiedade, né? Porque meu pai estava no hospital e tudo mais. Isso já estava quase na virada do ano. Meu pai passou a virada do ano dentro do hospital. Eu estava fumando, porque eu estava ansioso. Exatamente no dia 2 de janeiro de 2013, no dia 1, eu já tinha pensado na virada do ano, eu quero parar. Chegou no dia de manhã, assim, quando eu acordei, eu falei, eu não quero mais para a minha vida. Não quero mais isso. E a partir dali, eu não quis mais fumar e nem beber. Uau. Querendo ou não, Deus agiu na minha vida. Através da dor, claro, que meu pai estava lá sofrendo e eu com medo de perder ele. Foi mais ou menos um tapa na cara para eu te acordar, né? Exatamente. E o porquê eu quis? Simplesmente porque eu vi que não era mais importante na minha vida e que eu conseguiria vencer isso. E também porque vocês, ah, vocês sabiam que faz mal para a sua saúde, né? Seu pai, ele bebia, ele fumava e ele acabou tendo um grande problema de saúde. Detalhe que quando eu ia visitar ele, tinha uma placa bem no corredor antes de entrar no setor onde ele estava internado. Assim, o porquê você deve parar de fumar. Hoje em dia, você ainda tem vontade de beber ou de fumar? Eu dou graça a Deus que o cigarro que eu fumava aí no Brasil não tem aqui. Às vezes quando eu estou ansioso, não muito hoje em dia, mas tipo, ainda fico às vezes ou estressado com alguma coisa. Eu sinto sim vontade de fumar. Até mesmo depois de comer. Todo fumante, quando ele come, ele já quer ir fumar um cigarro logo em seguida. Não sei porquê. Eu já percebi às vezes que você fica meio ansioso e você começa a balançar a perna e logo depois você pede um chiclete. E aí eu já fico ligada que você está querendo fumar e está resistindo àquela vontade, àquela tentação. É uma batalha todo dia. Eu acho que eu nunca vou ficar livre totalmente disso. Acho que a química fica dentro de você. Quando você... A primeira vez que você coloca na boca, cara, já era. Se um dia você quiser parar, você ainda vai continuar sentindo aquela vontade. É uma luta todo o dia. E você tem alguma dica pra quem quiser parar de fumar? A única dica que eu posso dar pra vocês, cara, é se esforçar. Se é aquilo que você quer, se esforce ao máximo. Porque essa luta não vai ser tipo um mês e não vai ser tipo um ano. É pro resto da sua vida. Já te digo já, o primeiro e segundo ano são os mais fáceis. Assim como o meu amigo lá da igreja, o Léo, quando eu estava no início de parar, ele falou Cara, primeiro ano e segundo é easy. Porque o terceiro, quarto, quinto e em diante, amigo, aí que a batalha pega. E pra mim, até hoje, muito mais difícil eu deixar de fumar do que beber. Pra mim, hoje, beber é fichinha, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em parar de beber e querem parar de beber. Pra mim, foi muito mais fácil parar de beber do que parar de fumar. E até hoje eu tenho vontade de fumar e é uma luta forte. Tendo alguém do lado pra te apoiar, te fortalecer, isso dá uma força maior. Também os dois, um tem bronquite, o outro tem asma. E um dia que eu voltasse a fumar, isso mataria os dois. Então eu tenho que pensar duplamente nessa luta. Mas eu te mataria primeiro, porque eu te mataria. Minha também, gente, logo. Um dia eu posso cair, mas eu quero levantar e continuar lutando. E eu sei que ela vai me apoiar nisso pra eu lutar novamente. E como você falou que isso é questão de força, certa força mental, então eu vou te dizer uma coisa, que a força esteja com você. Ok, Star Wars. Está aqui a minha mestre, Yoda. Então é isso. Vai ficando mais um CA Vlog pra vocês. Esperamos que vocês tenham gostado e que sirva talvez de incentivo para alguém aí do outro lado da tela. Nossa intenção mesmo foi de ajudar vocês e de compartilhar com vocês uma coisa pessoal. Tem alguma dica pra alguém que queira parar de fumar e beber? É muito importante se relaxar. Se você estiver sentindo aquela tentação de fumar, vai comer chocolate, porque chocolate é relaxante. Tamo junto. Mistrado. Com chocolate. E sorvete. E tchau.